Os destaques do Câmara Expressa de hoje são as audiências públicas de prestação de contas da Prefeitura Municipal. Confira agora no seu resumo diário de notícias do Legislativo Paulistano. Na primeira reunião, a Comissão de Finanças recebeu o secretário da Fazenda, que apresentou as metas fiscais referentes ao terceiro quadrimestre de 2022. O ISS, Impostos sobre Serviços, continuou sendo a maior fonte de arrecadação da cidade, totalizando R$ 25 bilhões. Na Comissão de Saúde, a audiência pública debateu a execução orçamentária, que ultrapassou R$ 18 bilhões nos últimos meses de 2022. E na Comissão de Educação, os vereadores fizeram diversos questionamentos sobre as ações realizadas pelo Executivo no ano passado. As reportagens com os detalhes da audiência e dos orçamentos executados estão em nosso portal. Acesse sãopaulo.sp.leg.br. Na sessão plenária desta terça-feira, foram debatidos diversos temas, como o início da quinta fase da vacinação contra a Covid-19 e também políticas públicas que atendam os moradores em situação de rua. A íntegra da sessão e dos discursos estão disponíveis em nosso canal oficial do YouTube. O endereço é youtube.com.br Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau!